Oi pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, médico otorrinolaringologista. Bom, vim gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre sangramento nasal. Você sabe como agir diante de um sangramento? É muito comum as pessoas tomarem medidas erradas no desespero. Por exemplo, colocando uma moeda na testa, suando o nariz um pouquinho mais forte. Então, vou dar algumas dicas simples e rápidas que podem economizar bastante tempo para vocês. Então, diante de um sangramento, a primeira medida a fazer é o pinçamento nasal. Pegar essa parte anterior do nariz, essa parte mole, apertar, 10 minutos é o suficiente. Se parar o sangramento, procura um otorrino, marca uma hora para um otorrino avaliar com calma isso daí. Não levantar a cabeça, porque o sangue pode escorrer para a garganta. Se com essa medida manter um sangramento ou um sangramento volumoso e ficar escorrendo para a garganta, mesmo com a pessoa com a cabeça ereta, procurar um pronto-socorro. Vai ser avaliado, vai ser pedido exames de sangue e tudo mais. E eles vão pedir a avaliação de um especialista. Com isso, com essa medida simples, a pessoa já resolve boa parte do sangramento, ou a maior parte do sangramento, sem ter muita dificuldade. Tá bom? Fica aí minha dica. Um abraço a todos e até a próxima.